Tem muita gente que achou no nome, né, uma grande oportunidade. Quando eu dou mentoria, eu sou mentor de terapeutas no Brasil hoje, eu sou o único mentor de terapeutas tântricos hoje no Brasil. E pros meus alunos, eu falo pra eles o seguinte, olha, você quer entender o Tantra como um negócio ou como um hobby apenas? Ah, Jivan, não, é o meu sustento. Então tá, então você precisa aprender uma única coisa, o sexo, ele é muito barato. Hoje uma sessão de massagem tântrica comigo custa R$ 1.090. São duas horas aproximadamente de sessão. R$ 1.090 não é um valor acessível à população brasileira. E propositadamente não é pra ser mesmo. Tem terapeutas muito mais baratos, né, muito mais... E não quer dizer que desabone a qualidade do serviço deles. Claro. Mas o sexo, ele é algo muito barato. Se você marginaliza o Tantra... Porque veja bem, ah, mas se eu transar, se eu fizer o sexo tântrico, muito bem. Só que o sexo tântrico tem uma duração de 4, 6 horas. E você não pode fazer com uma pessoa despreparada, uma pessoa desconectada, uma pessoa que tá ali no primitivo ainda. Claro, não existe chegar ao sexo sagrado se não passar pelo profano. Sim, eu ia falar, você separa o profano do sagrado. Exatamente, mas existe um preparo pra isso. Existe um processo meditativo pra isso. Existe realmente uma condição... Um preparo. Exatamente, pra você se colocar em condições de até chegar um momento como esse. Não necessariamente eu vejo hoje profissionais que estão habilitados. Raramente, talvez, se algum profissional quisesse trazer esse tipo de serviço, estaria habilitado pra fazê-lo. Então muita gente tá usando essa questão... É o que acontece. Por quê? Porque os homens... Eu te falo mais dos homens porque é o que eu escuto das mulheres. Os homens, quando eles vão pra uma sessão de tantra, e aí o nível excitatório se coloca de tal forma como ele nunca viveu antes, que ele fala, pelo amor de Deus, mete a boca aí, gente. Faz um negócio aí mais rápido pra eu poder chegar lá de uma forma que eu conheço. E aí o que acontece? O bom terapeuta vai falar, não, cara, não é essa a proposta. Eu entendo se cabe uma ejaculação aqui, por exemplo, ou não. Então trabalha a ansiedade também. A gente vai trabalhar a ansiedade nessa questão também. Mas o que eu quero dizer aqui, e é importante nós entendermos isso, é que se a mulher vai lá, excita o cara de tal maneira, e aí ele pede lá... Tem cara que pede, ah, a gente faz de luva esse trabalho, né? Tem cara que fala, pô, tira a luva. Eu dou 50 pra tirar a luva. Eu dou 100 pra ver um peitinho. Eu dou 200 se cair de boca. Tem propostas de tudo, olha. Eu tô achando que é tipo uma casa de... Então, aí o que aconteceu? Mulheres que já são da profissão do sexo, falam assim, ó, lá não faz, mas aqui eu faço. E aí chamou de tantra também. Com final feliz. Com final feliz.